Olá, ginhos e gênias, Poliana Aleixo volta às novelas em Jesus. Estou animada. Vamos saber mais. Desde 2014, sem figurar em novelas, Poliana Aleixo acertou sua participação em Jesus, próxima produção bíblica da TV Record. Poliana faria Rosa Choque ou Topíssima, que acabou sendo adiada pela emissora e foi escalada para essa nova trama. Não tenho tantos detalhes. Estou animada. Vai ser uma experiência nova para mim. Enquanto esteve fora da TV, a atriz estudou publicidade e propaganda. Ao jornal O Globo, ela destaca que os fãs festejaram a notícia. Sempre recebia mensagens de pessoas perguntando quando eu voltaria. A atriz, em 2014, na novela Em Família, chegou a engordar mais de 10 quilos para viver Bárbara, a melhor amiga de Luísa, interpretada por Bruna Marquezine. Além disso, esteve em Cheia de Charme, em 2012, e A Vida da Gente, em 2011, dentre outras novelas da Globo. Essa será a primeira produção dela fora do canal carioca. E aí, pessoal, gostaram? Me contem abaixo nos comentários, tá certo? Se inscreva no nosso canal para mais novidades, quanto com o seu joinha. Conheça o nosso canal de novelas mexicanas, o link tá aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho